Aconteceu na manhã dessa quinta-feira a prisão preventiva do prefeito, o senhor José Luiz Rouver, responsável por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Estadual, defragou a Operação Ajos, que tem como objetivo desarticular um esquema de propina e lavagem de dinheiro. Essa propina, de acordo com o Procurador de Justiça, pode chegar até 5 milhões de reais. Também foram cumpridos pela Polícia Federal dois mandatos de busca e apreensão. Um deles, inclusive, foi realizado na Prefeitura Municipal de Vilena. Também estão sendo cumpridos outros mandatos, como, por exemplo, o sequestro de bens. Agora de manhã teve uma coletiva, tanto com o Ministério Público do Estado, quanto a Polícia Federal, esclarecendo mais sobre essa operação. Você vai conferir agora a entrevista com o Procurador de Justiça, seu Cláudio Volvin. Essa operação de hoje, ela chegou na medida em que a figura do prefeito, o prefeito municipal, passa a ficar evidenciado que ele é o líder de uma organização criminosa, que praticava crimes contra a licitação, previsto na lei de licitação, falsidade ideológica. Por ser ele detentor de foro privilegiado para responder perante o Tribunal de Justiça, aí o Ministério Público do Estado, através do Grupo de Ação de Combate ao Crime Organizado, passou a tomar parte nessa investigação e, enfim, requeria prisão com apoio da Polícia Federal. Procurador, o senhor qualificou o prefeito como chefe de quadrilha nessa operação. Além dele, há outros envolvidos também nessas investigações que há possíveis prisões também? As prisões praticamente já foram realizadas, prisões de prefeitos, do vice-prefeito. Ele é o chefe da organização criminosa, que atuava no âmbito da administração municipal. O que mais está envolvido? Hoje foi feito, então, o mandado de busca e apreensão, tanto na prefeitura, quanto também na casa do prefeito, e há também envolvimentos em hotéis, né? O que mais está envolvido? Há também nomes da imprensa envolvidos? Não há nomes da imprensa. A questão dos hotéis, ela faz parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. Mas não quer se dizer com isso que haja envolvimento de hotel em toda a organização criminosa. Há quanto tempo vocês vêm investigando até chegar ao ponto dessa operação? A investigação já acontecia ano passado, mas na medida em que surge a participação do prefeito, então que nós entramos na investigação, isso tem coisa de dois, três meses passados. Foi, então, o procurador de justiça, seu Cláudio Wolf, esclarecendo sobre as investigações que tiveram início com a descoberta de desvios da Secretaria de Comunicação, onde a PF também descobriu a falsificação de documentos e contratos. A Operação Áudios teve o desdobramento com a Operação Estigma e a Operação Ficus, que aconteceu no ano passado, onde teve a prisão tanto de secretários como empresários aqui da cidade de Vilena. O prefeito, seu José Luiz Rouve, será transferido para a capital Porto Velho e responderá por falsidade ideológica, lavagem de capitais e corrupção passiva. Mais informações você terá aqui na TV Ela Manda, a TV que faz a diferença.